Eu era o João doido, empinador de moto Vivia na farra só virando o corpo E você era a marinha paredão Só o grave balançava o seu coração Aí rolou um beijo, nada programado Que tonteou a gente mais que algo Agora o meu nome tá ligadinho ao seu E ninguém fala o seu nome sem falar do meu Lembra o cara que vivia na fina Sossegou, virou o João da Maria Lembra da mina que descia até o chão Sossegou, virou a marinha do João Lembra do cara que vivia na fina Sossegou, virou o João da Maria Lembra da mina que descia até o chão Sossegou, virou a marinha do João Aí rolou um beijo, nada programado Que tonteou a gente mais que algo Agora o meu nome tá ligadinho ao seu E ninguém fala o seu nome E ninguém fala o seu nome sem falar do meu Lembra do cara que vivia na fina Sossegou, virou o João da Maria Lembra da mina que descia até o chão Sossegou, virou a marinha do João Lembra do cara que vivia na fina Sossegou, virou o João da Maria Lembra da mina que descia até o chão Sossegou, virou a marinha do João Sossegou, virou a marinha do João